Galera, hoje vocês vão ver aqui no vídeo de TopCraft, vocês vão ver a inauguração do banco de TopCity. Então, não se esqueça de deixar aquele gostei e comentar aqui embaixo. Será que a gente vai roubar esse banco? Boa tarde, povo de TopCity. Sejam todos bem-vindos ao banco. Muito obrigado por prestigiar a nossa inauguração. Boa tarde! Aê, muito obrigadinho por todo mundo vir aí prestigiar. Eu tenho certeza que vocês todos vão gostar. Eu gostaria de começar esse evento com um show de fogos. Por favor, se aproximem um pouquinho mais. Rapaz! Show de fogos de manhã? De manhã não pode, tem que ser de noite. Você tá com a faca da gente? Gente, tô com medo. O de Minecraft tem que ser, tem que ser. Então, vamos lá, conta comigo. Três, dois, um e... Feliz Ano Novo! Coisa linda, coisa linda! Boa, 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 boa! Olha a sua, caralho! Que caralho! Que caralho, que caralho! Muito obrigado! Agora eu gostaria de fazer um pequeno drop de diamante aqui. Eu vou dropar 13. Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Vai, bora, bora! Quem pega aqui? 13 diamantes pra dar boa sorte. Então quem pegar pegou. Vai, vai, manda! Mandou! É meu! Sai, 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 sai! Aaaaaaah! Uuuu! Quem pegou, quem pegou? Alegre! Quem pegou, quem pegou? Quem pegou? O Nex, o Nex pegou! Não acredito, mano! O Tex pegou, beleza! O Paraná não tem mão, velho! Marmelada! Achei marmelada! Que isso, que isso! Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso! Marculado! Pessoal, então, por favor, venham comigo. Vou mostrar pra vocês como é que tá funcionando o banco. Por aqui. Ah, vou comentar. Tá me sentindo uma excursão, gente. Nossa, tá cheiroso o piso, hein? Mano, olha que coisa linda! Caraca! Como que eu vou fazer pra roubar esse banco? Se pular aqui, quebra? Nossa, não dá pra quebrar, não dá pra quebrar! Não dá pra quebrar não, pessoal. Que isso, que isso! Pula no vidro, pula no vidro! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Pula, pula! Pula, pula! Pula, pula! Pessoal, velho! Não dá pra roubar nada aqui. Tem o Nemo! Tem o Nemo! Eu gostaria de mostrar aqui um sistema pra vocês. Por favor, fique pra esse lado aqui, ó. Aqui. Onde eu estou pulando aqui atrás. Aqui atrás. Aí, isso. Ó, eu vou mostrar primeiro o Ender Chest de Redstone. Tá pra esse lado aqui. Tentem pegar uma posição que todos consigam ver. É, pode ficar lá em cima dos negócios lá. Ali onde o Guapu tá, por exemplo. Tá, como é que funciona aqui? Por três diamantes você pode comprar uma senha. E com essa senha, você vai ter um Ender Chest de Redstone. Eu vou comprar aqui e depois eu vou sortear isso aqui depois. Eu vou comprar aqui. Ah, bom! Peguei a minha senha aqui, ó. Tá na minha mãozinha, beleza? Ó. Ok. Eu vou colocar aqui nesse barril. E aí, depois de alguns segundos, vai vir aqui um carrinho. Minecart. E aqui eu vou poder acessar o meu Ender Chest de Redstone. Tem aqui pra você botar o que você quiser nesse baú. Aí, depois que você usar ele, você vem aqui. Vamos supor que você botou todos os itens que você quer. Você aperta no botão. Ele vai sumir. Sumiu. Ó. E aí, depois ele vai te entregar a senha aqui por esse liberador. Nesse cantinho aqui. Só esperando. Que legal, velho! Olha só! Que cara é bom! Obrigado, obrigado! É um gênio! Então, nós temos disponível aqui mais oito cofres desses. Vocês podem depois querer adquirir. Mas depois, por favor. Eu vou continuar o tour. Pra esse lado aqui, agora a gente tem um sistema de cofre, ok? É... Eu gostaria de demonstrar pra vocês que esse cofre aqui, quando você quebra a parede dele, ele regenera. Mas, infelizmente, o guardia não vai deixar eu fazer isso por agora, tá? Então, eu vou deixar sim. Mas confie em mim, que isso funciona. A gente sabe que não tem como nem acessar, né? Então... Eu vou mostrar como é que ele funciona aqui, ó. Vem pra sua mão principal pra poder ver. Novamente, eu vou comprar aqui, ó. Dessa vez, aqui é dois blocos de diamantes. São quatro cofres apenas. Eu vou botar aqui. E vou pegar o papel. Que, no caso, é a chave, tá? Ela tem uma senha específica. Aí, vocês podem ficar aqui, ó. Nessa parte, tentando olhar aí, se der. Uma vez que você tem a sua senha na mão, você vai inserir aqui nesse baú. E aí, uma das portas vai abrir. Que eu não sei qual é, porque foi sortido. Ó, abriu aqui. Veio a senha novamente pra minha mão. E vocês podem acessar aqui o cofre. Pode entrar aqui. É meio bonito. Eita, e você ficar preso aqui dentro? Você tá doido. Ah, tem que cuidar. É você ter a sua chave, né? Pra fechar, você tem que inserir aqui novamente. Sai, então sai. Tranca alguém pra testar. Outra cá, outra cá. Outra cá, outra cá. Outra cá, outra cá. Vou ficar aqui, hein. Tchau, gente. Um cafezinho pra passar o tempo aí. Eita. Eita. Já era. Vamos continuar o turno. Vou pegar tudo esse ferro, hein. Por favor, vamos continuar. Eu tenho uma dúvida. Oi. A porta regenera? No caso, essa aqui tá marcada como ferro. Se tu quebrar, ela vai regenerar com o Bostoni. Ah, tá. Alguém abre a porta pra nós aí, pra gente, beleza? É rapidinho, tá, galera? É só abrir aqui. Ó, ó. Beleza. Ó, ó. 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 Pronto, ó. Os dois de dilete, vale. Valei. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês onde vão ficarem os diamantes da prefeitura, porque tem que estar muito seguro, a gente tá tendo alguns problemas aí, né, e o Apu. Nosso prefeito, por favor, Apu, venha pra cá. Ele pediu pra que eu fizesse o melhor cofre possível e eu... Cara, eu fiquei muito tempo fazendo isso aqui e eu acho que vocês vão gostar e vai estar bem seguro, né, Apu. É, exatamente. É uma obra, assim, excepcional. Então, por favor, vem comigo. Deem um contorno aqui pelo aquário. Se posicionem agora para poder visualizar aqui. Eu tenho que dar um jeito de roubar esse banco logo. Mas vai ser impossível. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vai ter duas senhas. Uma vai ficar comigo. A outra vai ficar com o prefeito. E apenas com as duas senhas, vai abrir a porta aqui do nosso cofre. Eu vou mostrar aqui com uma chave provisória, porque ainda não foi inserido o diamante aqui. Mas será uma chave que ninguém consegue copiar. Porque vai ser cabeça de player específico, com uma skin específica. Então, não tem como copiar mesmo. Beleza? Mas vamos lá. Vamos demonstrar aqui. Colocando aqui os itens. Caramba, é seguro mesmo, hein? Aqui. E agora desse outro lado, a outra chave. E, pessoal, está aí a entrada. Caraca! É essa camada? What? Tá doido? Que da hora, velho. Podem entrar comigo, pessoal. Podem entrar. É seguro agora. Não vai cair lava, não, né? Não, não. Tá seguro. Tá seguro agora. Tem piscina aqui do lado? Então, eu vou dar uma explicação pra vocês. A Chorus Fruit não vai conseguir entrar aqui por causa dessa água. Também a distância é bem grande das portas aqui. E se vocês notarem, aqui na parede, a gente tem três camadas de obsidiana, uma camada de lava e uma camada de água. Tem um pinguinho de lava aqui. Aqui a gente vai tentar quebrar lá com o efeito do Guardian. Boa sorte aí pra quebrar obsidiana. Mas é um calor aqui dentro, viu? Pois é, né? Amor massa aqui, né? Tem muito dinheiro aqui, mas as coisas são muito bem feitas. Vamos fechar eles ali? Vamos fechar? Vamos fechar? Vamos fechar? Aproveita aí. Aproveita aí. Eu quero ficar aqui dentro. Eu quero ficar pra ver como é que é. Não é que eu vou segurar essa porta aqui. Se vocês morrerem, a culpa não é minha, hein? É, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Pessoal, tem atenção aí na porta fechando também. A porta fechar com alguém ali no meio. Calma aí, vai enxergar, vai enxergar, vai enxergar, é isso? Ah, vai lá. Meu Deus. Lopo, lopo, lopo. Cadê, cadê? Quase no lugar foi de base, velho. É, tem um cotoco lá dentro. Eu também tô prendo. Ele pode ficar lá, ele pode ficar lá. Mas agora é hora da festa. Então, por favor, siga-me por aqui. Oh, ficou uma chave aqui, ó. Rapaz, chegou a hora, hein? Chegou a hora, Tex. Olha na frente, olha na frente que é agora. Aqui, pra cá, ele pra cá. Aí, daí, gente, frio. Oh, que lindo! Olha, mano, que lindo, velho. Oh, louco! Caralho, tem até DJ, olha isso! É, gente. É, gente. É, gente. É, gente. Estou, estou, estou. 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 Estou louco, tio! Oh, DJ, quer? Que deideira. Então, vamos começar as festas primeiro. DJ Tex, soltam uma música aí. Uuuu! Vamos lá, pessoal. Vamos começar com a música aqui, ó. Ó! Caraca, da hora, hein? Ó! 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 É, ó! Ó! DJ, tem que ser bem, hein? O original! Que tem que ser bem, hein? Meu Deus do céu, hein? Coreografia aí, ó! Pessoal, é o seguinte, é... Eu vou fazer o sorteio, um de um cofre lá que eu mostrei pra vocês, aquele que vocês entraram dentro, e também o do Ender Chest Redstone. Vão ser sorteado duas coisas aqui no nosso sistema de sorteios, que é essa aqui que vai ser feita também. Essa máquina aqui também vai ser responsável pelo sorteio da loteria, que a gente vai fazer semanalmente aqui. Então, toda semana vai ter um milionário. Então, depois eu vou explicar direitinho como é que funcionam as regras. Eu gostaria só de fazer o sorteio antes disso. Então, aqui a gente tem papéis, tem bigordas. Por favor, peguem um papel, renomeia e toca pra mim aqui no cantinho, pra mim poder botar no sistema. Tô vendo que eu vou gastar todo o meu dinheiro com um apóstolo. É um papel? Qualquer nome, Dan? Qualquer nome? É o seu nome, né, mano? Eu quero participar também. E aí? Onde eu boto o papel? Pessoal, botei aqui pra alimentar o sistema. Normalmente a gente vai usar um sistema de algarismos, mas hoje a gente vai sortear simplesmente o papelzinho mesmo, tá? Então, vamos ver quem é que vai ganhar aqui. Vou ativar no botãozinho. Por favor, Deus, por favor. Vai, eu, eu. Eu, eu, eu. Cara, eu já ganhei, hein? Já ganhei, hein? Vamos lá. E foi o Rals. Caraca! Caraca! Caraca, vai, calma aí. Calma aí. Esse foi só o primeiro sorteio. Foi o primeiro sorteio, Rals. Você vai ter um Edershast redstone aqui. Tá aqui a senha. Use com sabedoria. Obrigado, viu? Eu vou pro segundo sorteio agora, que vai ser o do cofre. Deixa eu só arrumar aqui o espaço. Cofre, cofre. O cara pode comprar, hein? Três e membros, por favor. Vai poder comprar uma plástica pra você. Vai ser bom. Muito bem. Vamos lá, então, pro segundo sorteio. Apertar o botão aqui. Foi. E agora é aqui. Lajota, parabéns. Rimaru da Silva. Ah, não, mano. Obrigado mesmo, querido. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Pega essa senha aqui, mano. Pega essa senha aqui, Rimaru. Outro, feliz, hein? Então, pessoal, vamos começar aqui as danças de salão. Agora o pessoal se organizou em duplas pra ver quem é que vai dançar primeiro. Os vencedores, ou seja, cada um da dupla vai ganhar um bloco de diamante que tá aqui na minha mão. Olha, rapaz. Ganhei o doido. Vamos ver aqui quem vai ser a primeira dupla. Pode ser o Apu e o Pedrux. Escolha a música de vocês. O DJ Texão. Né? Tá com o DJ? Fala aí, DJ. DJ Texão. Fala aí, querido. Ele é mixão, a voz dele é um mixão. Fala aí, Texão. Fala aí, DJ Texão. DJ Texão. É isso aí. Então, Apu, qual música? A gente quer a música número um, DJ. Então vai lá, vai pro salão. Só na caixa. Cadê meu coelho? Parece que eles estão doentes, não parece, pessoal? Ó, eu posso dizer que o hospício já tá pronto, pelo menos, mano. Ok, tá bom, tá bom. Vamos parar pra aqui. Tá bom, tá bom. Tá bom. É, Apu, fica desse lado aqui pra mim não confundir. Ah, beleza. Chegada lá, só chega lá. Pedrux, por favor. Pedrux? 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 Eu enloqueçando. É claro, Pedrux. É claro, por favor. Ele enlouqueceu de ver, velho. Ele tomou dois anos. Alguém tomou dois anos. Ele tomou dois anos. Ele tomou dois anos. Remaro e Nerd House. Bora, Remaro. Bora, Nerd House. Vem, vem. Mostra a vocês como é que dança. Fih, o que seu corpo sabe do DJ? O que seu corpo sabe do DJ? O que seu corpo sabe do Michael Jackson, velho. Taca aí, taca aí. O que seu corpo sabe do DJ? Não dança tudo, pode ir. Ah, DJ, então, manda ver, textão. Então, vou lançar a número quatro pra vocês dois. Então, textão na caixa. Pula, hein. Pula pra mim. Olha, tem uma fotografia. Ó, 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 ó. Me prende isso. Incrédible, incrédible. Ok, ok. Tá bom assim, a demonstração tá ótima. Muito obrigado, Rimaro e House. De nada. Próxima dupla, LG e Nogal, por favor. Se posicione. Eu só queria enfatizar aqui a qualidade do DJ, porque ele olhou pro lookinho do Rimaro e botou a música combinandinha. Eu achei, achei, né? Parabéns pro DJ, parabéns. Ih, ó lá, tá querendo puxar a bola do DJ. Isso aí não vale, hein? Qual música? O Tex HS, A3. Vou dropar o... A3, beleza. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O Pelé. Parou, pessoal, tá bom assim a demonstração? Eu não sei se o soco foi pra parte da coreografia ou não. Foi, como você pode ver, a gente levou todos vocês na emoção, todo mundo começou a gritar de emoção, porque foi, tudo pensado. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Próximo, tá esquecendo de pensar que foi a emoção ruim. Próximo pode ser o Pipo e o Guilherme. Eles esqueçam a peruca em casa, véi. É, assim foi a toca. É o moinho ao contrário, tá ligado? Não chega perto não, porque eu tô com o Piolha. Ele trouxe o convite dele, é entrado, véi. Por que tem cabelo debaixo do queixo dele, véi? Qual música vocês escolhem pro Tex, A3? Vai lá. É o QH número 5. Pode ser, Guilherme? Número 5? Bora, bora. Tamo lá. Sol na caixa. Vambora. O que é isso? O que é isso? Meu Deus! O que é isso? Alusão ao lado dos cisnes, hein? É. O que é isso? Criativo, criativo. Tá louco? Meu Deus! Meu fogo! Meu fogo! Meu fogo! Meu fogo! Tá pegando uma boeira. Tá entrando a armada do... O que é o meu, véi? O cara que é o meu, velho. 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 É... Obrigado, obrigado pela participação. Que que é isso, velho? Nossa, a nuca do cara recebeu uma flechada. Indotecnia e aí LEDs RGB, mano. Muito conceitual. A próxima dupla é o Elcore e o Kotoko. Que? Hã? Não é? Não é? Não. Elcore e Angel, desculpa, me desculpa, por favor. Muito obrigada. Por favor, escolher a sua música. É muito gringo. Qual o nome da nossa música? Eu acho que é o 4. É a 4? Beleza, então. Sol na caixa. Busca número 4. É, é conceito, né? É conceito, né? É, tá no ritmo. Eles lançaram no ritmo. O shift deu um pau? O shift deu um pau. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, dupla. Estou bem agitado. É o que é incrível ali, então. Muito obrigado, LG. Uhu! Muito bom. Agora vamos ver aqui… É… Esse Pocão aí. Pula! 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 Vai ser o último, olha. Spot, eu te dou uma honra de escolher a música… Escolhe a música pra nós. Não tem boca ou você é uma boca gigante. Pode escolher a música, não, Spot. DJ, música número 1. Beleza. Número 1, saindo… Só na caixa! Pula, 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 pula. Olha lá, contato visual. Rodinho! Rodinho! Eita, doido! Caraca! 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 Deixem óleo de Que pra mim! O que você quer dizer… Eita. Agora é com a gente, olha. Agora é com a gente, olha, agora é com a gente. Eita, olha a gente! Eu vou mostrar como é que se faz. Vamos ver... Ó, música número quatro aí. Número 4. É número 3. É número 4. To detail. Zeytona. Vai, música número 4 saindo! Bora, bora. Vai. Sobe e foca. Dente. Eu vou fechar com um gran finale, hein! Ah não, não! Não, não! Muito bem, muito bem. Cotoco, você quer fazer uma apresentação solo? Não, como assim? O Danrique não se apresentou ainda. Vai lá, Danrique. Eu e o Cotoco, você tá doido? Não, não sei. Foi Tupile a um real. Eu e o Danrique, hein? Primeiro cara. Improvisa, improvisa, improvisa. Vai dar um passinho do sumiço, mano. Puxão, o nome do chão. Puxão, o nome do chão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai no meio. Todo mundo, todo mundo, vem, vem. Um ritmo, um ritmo, vai. Alguém solta um funkão aí no soundpad, vai. Aí, ó. Agora sim. Agora sim, não fazia, pô. Puxão, 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 puxão. Halt, Halt, Halt. Muda sua música pra aquela lá, vem. Halt, Halt. Puxão, Halt. Aquela de poqueirão. Vamos, Halt, Halt. Puxão, Halt. Bota o Halt no DJ lá, hein? Bota o Halt no meio, bota o Halt no meio. Muito obrigado pelas danças aí. Todos foram muito, muito bens. Mas eu acho que a vitória foi clara. Os vitoriosos foram TheLatty e Spocão. Parabéns pra vocês aí, ó. Não, caraca! Eu tô agrado. E aí, rapaz, parabéns, parabéns pra vocês. Eu realmente, vocês têm que concordar comigo, da forma muito bem. Não, bravo, bravo, bravo. Mereceu, mereceu. Fala bem, fala bem, fala bem. Muito bem, então agora pra próxima atração da noite, eu vou chamar a cantora misteriosa, a cantora chamada Angel Mascarada, tá ali, ó. Uhul! Por favor, o palco é seu. Vai lá! O palco é seu, por favor. Se eu ficar contigo E estiver perdido Eu juro que não ligo Se eu estiver perdendo Pra depois ganhar Os planos vão realizar Eu não ligo, não Se estou perdida Não ligamos, não Perdi um tempo Mas estamos vivendo Palmas para ela Por favor, pessoal Parabéns, caramba Muito bom Tira a máscara Tira a máscara Tira a máscara pra gente ver seu rosto, por favor Não, não, tem que ser o Matt Respeita a privacidade da cantora Respeita a privacidade da cantora Até o restaurante mais chique da cidade Sejam todos muito bem-vindos à inauguração do restaurante italiano da Bigordes Hoje vocês vão ter o prazer de provar a autêntica comida italiana Numa decoração extremamente incrível e bem feita pelo nosso amigo Elquinho que ele vai falar um pouco mais sobre agora Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos e pedir que vocês realmente aproveitem o espaço, podem tirar foto Porque a decoração é impecável Eu acredito que todos vocês vão ficar muito felizes Porque o ambiente é bastante acolhedor E a comida é muito boa Vale lembrar que vai ser de graça a comida hoje Podem comer à vontade Glória Ainda bem, velho Ainda bem porque a minha barriga tá roncando aqui Eu tô entrando Sente, sente, se fiquem à vontade Sem briga, tem lugar pra todo mundo Boa noite, pessoal Tudo bem? Boa noite Tô sentindo o cheiro bom, hein Ah, pode ter certeza que é, hein Hoje aqui vou trazer pra vocês a comida da culinária importada do nosso amigo China Eu sei que a comida italiana, mas o China faz tudo, pode ficar tranquilo Entendi, entendi Eu não sei como a preferência de vocês pra comida, mas pra mim eu como qualquer coisa com milkshake Então quem quiser tem milkshake de baunilha e de chocolate Alguém tem interesse? Baunilha, baunilha Chocolate, por favor Baunilha, você quer o quê, Dan? Baunilha, baunilha Baunilha também, então aí Chocolate Eu quero um cafézinho, eu vim que eu quero um cafézinho Eu quero um café Quem quer café, quem quer café? Eu quero um café Eu quero um café Eu quero um café Eu quero um café, me dá um café Me dá um café Dá um chocolatinho, gente Tem pra todo mundo, tem pra todo mundo Eu quero janta, eu quero janta Eu quero janta Eu quero janta Eu também, mas você tá muito duro, eu tô com fome Aí sim Vai, vai, vai Gente, eu tô com fome Tá muito diferente aqui, né Tá aí, tá aí Tá muito bom Sera aqui Servir as coisas subindo em cima da mesa, é muito diferente É diferenciado o serviço Bom, caso tenha dúvidas sobre a limpeza, ó, do tipo O meu pé foi polido 32 vezes antes Tanto que eu tô até deslizando aqui, ó Ice drip, ó Então pode ficar tudo limpinho É pirotecnia aqui da apresentação Enfim E o pé não pega fogo Não, não É muita habilidade médica Tão gelado que o fogo nem atinge Enfim Agora que vocês estão podendo beber à vontade Se vocês quiserem aí Vou falar sobre as opções de comida Bom, temos sopinha de tomate 100% vegetariana natural Temos pizza Quem não passa de mim é pizza, né Umelete de queijo Ou de presunto Que seja melhor Ou de ambos E espaguete Espaguete Eu quero espaguete Pizza Senhor Spock Pizza Pizza Espaguete Espaguete Senhor Rimaro Pode pedir um só ou dois? Tô com fome, velho Pode pedir dois Hoje pode Me dá um espaguete e um omelete aí Então um espaguete e um omelete Delete um Eu quero espaguete Espaguete Foca Quero qualquer coisa que tenha sarginha no meio Nada de sarginha aqui Então sai esses dois aí que tu tem Eu tenho quatro Tá, me dá um então só Meu Deus, ainda pode nem exigir aqui Toma Toma um omelete E um espaguete Acho que vai reforçar a sua mente Tá fraquinha Nogal Um espaguete Um omelete de cada E uma pizza Caraca Caraca Meu Deus Meu Deus A comida é por dois A comida é de graça, né A comida é de graça Tem que aproveitar pra comer, gente Ela tá levando uma armita Nossa, toma mais uma Tá passando fome Obrigada, obrigada É, vai levar pra minha mãe Senhorita Angel Qual que você vai querer? Ah, please Omelete Com mais O que? Toma dois Que eu gostei do sotaque E senhor Orion Ah, vou querer um espaguete Um espaguete Você também Ó, se quiser também Temos aqui sopinha de tomar Totalmente vegetariana A gente já pegou Toma uma sopinha também Então vegetariana aí Cadê? Aí Pronto Aí Agora sim Bom, pessoal Boa janta a todos E agora Tanto eu quanto o Aquinho Temos um anúncio Muito importante pra fazer Enquanto vocês comem Quer falar, Aquinho? Quero Bom, pessoal É o seguinte Faz bastante tempo Que a gente tá trabalhando Na obra do Top Park E eu queria dizer Que a inauguração dele Tá muito próxima LG Com você É com muito orgulho Que eu anuncio Amanhã é Inauguração Do Grande Parque De Top City Todos são bem-vindos E também vai ser de graça Vai ser De graça é bom Agora bom apetite a todos Comam bem E se divirtam Muito obrigado 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 Obrigado